Vamos lá, começando o nosso giro de notícias, hoje é quarta-feira, dia 22 de agosto de 2018. Olha, você pode participar aqui do nosso canal através do nosso WhatsApp, o número é esse, você pode participar durante as nossas reportagens e também, claro, a gente pede para que você se inscreva aqui no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e também no sininho para que você possa receber sempre as notificações dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Vamos lá para as principais manchetes aqui dos jornais da nossa região, começando pelo Jornal Diário de Santa Bárbara, onde destaca que o DAI reforça a produção de manancial com mais de 11 mil árvores. Febre maculosa, a Prefeitura descarta transmissão no Parque dos IPs. Está aqui as principais manchetes do Jornal Diário de Santa Bárbara. E agora vamos para o Jornal Todo Dia. Destaque de hoje, doação de calçados para crianças, cria corrente do bem. Enfim, essa é a principal manchete de hoje do Jornal Todo Dia. Olá pessoal, tudo bem? Queria um minutinho da atenção de vocês para um recadinho importante. Há 30 anos, o Instituto Ronald McDonald realiza uma campanha conhecida como Mac Dia Feliz. Essa campanha tem como objetivo a arrecadação de verba, através da venda do lanche do Big Mac, o tratamento de câncer infantil. Há 20 anos, a rede feminina aqui de Santa Bárbara realiza esse projeto juntamente com o McDonald's. E esse ano eu fui convidada por eles para ser a Mac Amiga da Oferta da campanha de 2018. Como você aí de casa pode fazer para ajudar essa campanha? É muito simples, galera. No dia 25 de agosto, agora esse mês, qualquer rede de McDonald's que você for, duas aqui em Americana e uma em Santa Bárbara, e fizer a compra do lanche Big Mac, automaticamente a sua compra vai ser revertida para esse projeto, tá bom? No dia 25, nos três McDonald's, estaremos vendendo a camiseta da campanha. Então, dessa forma, você também ajuda. Dia 25 de agosto, em qualquer rede do McDonald's, a sua compra do lanche Big Mac será revertido para o tratamento de câncer infantil, que hoje em dia é a primeira causa de morte de crianças e adolescentes no Brasil. Então, faça como eu. Visite essa camisa! Olha, o Giro de Notícias hoje é especial, alerta aos nossos internautas aqui do nosso canal o caso do garotinho de 2 anos e 11 meses que contraiu febre maculosa em Santa Bárbara do Oeste. Detalhe, o pai desta criança afirmou que foi brincando na quadra de areia do Parque dos Ipês, aqui em Santa Bárbara, no último dia 28 de julho. E, por sorte, por sorte, no dia seguinte, a família encontrou o carrapato no lombar do garoto. Mas não imaginava que se tratava do carrapato estrela, vindo de capivaras. O laudo emitido pela Santa Casa de Misericórdia, o Hospital Santa Bárbara, confirmou que a criança contraiu a doença. O garoto ficou nove dias internado no Hospital Santa Bárbara. Em junho deste ano, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou a primeira morte por febre maculosa após a realização de exames. Trata-se de um homem de 38 anos que faleceu no dia 7 de junho. Inclusive, na semana passada, saiu um boato pelo WhatsApp dizendo para as pessoas tomarem cuidado ao frequentar o Parque dos Ipês, em razão da aparição de capivaras contaminadas com febre maculosa naquela região. A notícia falava sobre a possibilidade de ocorrer um surto da doença e que já tinha um caso confirmado em Santa Bárbara. A Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste disse que a notícia espalhada pelo WhatsApp era falsa. que o Parque dos Ipês é, inclusive, monitorado com relação à presença de carrapatos, vetores da febre maculosa, e que atualmente não está classificado como área de transmissão desta doença. Mesmo assim, a família do garoto alerta a população em reportagem aqui à Rádio Brasil, em que vocês vão ouvir o áudio aqui agora na nossa programação, que ele contraiu sim a doença ali no Parque dos Ipês, que foi o lugar onde o filho de 2 anos e 11 meses contraiu a doença. Ouça só. Muita gente está afirmando aí que não tem lá, mas o meu filho foi picado lá, inclusive outras pessoas já falaram também que foi picado lá essa semana também. Não só foi o meu, inclusive hoje lá na firma o pessoal comentou que já teve outras pessoas que foram picadas pelo carrapato lá também. Quero agradecer a Deus porque agora ele está bem, está na creche, graças a Deus ele está curado. Então, inclusive o sábado agora tinha bastante criança lá com as mães, inclusive eu passei e falei se tinha placa, se tinha algo finalizando que tinha algum aviso sobre carrapato, o pessoal falou que não, que tinha só beirando o rio, mas lá na beirando aquela quadra de área lá não tinha placa nenhuma. Então, eu peço à população que se puder evitar, porque é difícil, é um momento difícil. Em nota divulgada ontem no final da tarde, a Secretaria de Saúde informou que nenhum dos casos da doença diagnosticados no município tem correlação com o parque dos IPs. Agora, a Prefeitura fala uma coisa e o pai testemunha, outra completamente diferente, as pessoas têm que tomar muito cuidado para os locais onde elas acabam frequentando, e é aquela coisa, a gente não pode brincar com a sorte. A Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste disse que está monitorando aí os lugares, os locais, colocando placas indicativas, né, onde há possíveis aparições aí desses carrapatos estrela, mas eu não sei não, a gente tem que ver realmente os locais que há sim, o risco, né, desses carrapatos, onde há capivaras, possivelmente pode haver um carrapato. Agora, o pai fala uma coisa e a Prefeitura diz outra, não pode, como já dissemos aqui, brincar com a sorte. Então, os moradores aqui de Santa Bárbara do Oeste ficam agora de mãos atadas, né, de mãos atadas em relação a esse caso, esse surto, sim, né, de capivaras, pelo menos, aqui no município de Santa Bárbara do Oeste. Esse foi o nosso destaque especial, exclusivo, aqui do Giro de Notícias de hoje, e amanhã a gente volta com mais informações aqui no nosso canal. Lembrando que você pode participar através do nosso WhatsApp, mais uma vez, o número é esse aqui, ó, que está aparecendo na sua tela, interaja junto com a gente, participe aqui junto conosco. Até amanhã, aqui no Giro de Notícias. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho